Música Mantida a prisão preventiva de acusado de matar ex-namorada grávida. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o homem não aceitava o fim do relacionamento. E ao descobrir que a ex-namorada estava grávida de seis meses de outro parceiro, cometeu em 2013 os delitos de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro por meio de estrangulamento e sufocamento. De acordo com o processo, alguns dias depois ele se apresentou à polícia e alegou legítima defesa. Mas em 2017, o acusado foi preso preventivamente após não ser localizado nos endereços que informou residir. A defesa declarou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. E depois de ter o pedido de revogação negado pela Justiça Paulista, recorreu ao STJ. Para a presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, a manutenção da prisão é amparada pela gravidade do crime e pelo perigo que o réu representa, o que justifica o receio de que ele cometa outros delitos. O pedido de liminar foi indeferido.